A Chevrolet, na tentativa de emplacar as vendas do Sonic e Agile, deu uma repaginada nesses dois modelos. Veja como ficaram na matéria de Sheila Canto. O mercado de carros personalizados tem crescido no Brasil. No último ano, o número de carros customizados mais do que dobrou. De olho nesse nicho, a GM lança a série especial EFECT do Sonic e do Agile. Confira as novidades desses novos modelos para 2014. O Agile EFECT conta com personalizações no exterior em faixas e adesivos, saias laterais, aerofólio, rodas de liga leve pretas e lanternas escurecidas. O interior ficou mais requintado e esportivo. O principal motivo é o novo volante com design mais esportivo com base achatada e que integra controles de piloto automático, além de rádio e telefone. Tudo isso com um design moderno e muita tecnologia. A frente do novo Agile também mudou, com faróis mais elegantes, grade e para-choques redesenhados. Na traseira, destaque para as novas lanternas. As mudanças do modelo 2014 vão além do design do veículo, já que o Agile recebeu a segunda geração da transmissão F1X e novas relações de marchas que tornam o hatch ainda mais prazeroso ao dirigir, com respostas mais rápidas e engates mais precisos. O Agile 2014 não ganhou só em customização, design ou estilo. O reescalonamento das marchas deixou esse carro bem mais gostoso de dirigir, com as trocas bem mais ajustadas e, digamos assim, uma tocada um pouquinho mais esportiva. O visual do Agile sempre foi um ponto marcante de sua trajetória. Agressivo, ele marcou em 2009 a estreia da grade dianteira seccionada, marca registrada do DNA da Chevrolet. Outros atributos também são destacados pelo executivo da marca. Nós estamos lançando o Agile modelo 2014, que teve várias mudanças internas e externas, inclusive com a adoção do nosso Easy Tronic, que é a nossa transmissão automatizada no volante. E aproveitamos e lançamos uma série especial chamada Effect, uma série com apelo esportivo, jovem, e essa série está introduzida tanto no Agile 2014 como no nosso Sonic Hatch. Então é mais um complemento da nossa longa lista de produtos. A linha 2014 do Agile mantém o motor EconoFlex 1.4, que desenvolve 102 cavalos de potência e será oferecida somente na versão LTZ, com duas opções para a troca de marchas, manual ou Easy Tronic. Com preços sugeridos de R$ 44.490 ou R$ 47.990. Já o Sonic Effect custa R$ 58.490. O modelo personalizado foi baseado na configuração LTZ. Nesta versão, o hatch vem com pintura em cor branco Ice, contando com roda de liga leve com aro de 16 polegadas com pintura preta, adesivos nas laterais, traseira, capô e teto. Ela também receberá tampa do combustível com adesivo decorativo, espelhos retrovisores na cor preta, protetor de soleira com acabamento em alumínio escovado e tapetes de borracha exclusivos. A motorização é a 1.6 litro Ecotec com transmissão automática de 6 velocidades. Além de banco em padrão couro, faróis de neblina, controle de áudio no volante e um sistema mais livre.